E eu não tô pra dar, papo pra esse moleque, pipete, mal cresce, acho que sabe qual a chave pro rap, bando de pé de breque, não sei se nasce track, Cudeia é o canal, esses otários cresceram na era do Snapchat, snapback, back Deixa o beat virar, sabe que eu sou verdadeiro, aqui tô batalhando com o Eldinho, meu parceiro, ele é o meu parceiro, meu aliado, meu amigo, por isso que na batalha você corre perigo, Eu chego mandando freestyle agora no momento, se liga no meu papo, eu chego aqui no argumento, e não, tu fica fodido, se tenta bater de frente, tá ligado meu mano, que aqui é nóis, não é a gente, é o Manoel Dinho, Eu agora tô com preguiça, mas parece o John John da Liga da Justiça, o meu parceiro que eu te gasto agora não arrima, se liga no bagulho, eu chego aqui na DNA e na disciplina, Neguinho, tu não é feliz, igual a casada de camoço, todo mundo odeia o Cris, aquele que ele usava lá na escola, eu no freestyle, meu parceiro, agora não tô de marola, tá ligado, meu parceiro, rima agora com amor, Esse caso aqui foi da sua vó fazendo o tricô, meu parceiro, eu te gasto agora aqui na rima, e esse é o Eldinho, meu parceiro, agora na Granadino. Direito de resposta, inicial de 45 segundos. Todo mundo odeia o Cris, eu tô numa boa, foi Maicão que veio e roubou sua rima boa, porque na improvisada, você não me atacou, você não falou nada com nada, Aí você é um imbecil, você é gambá, cheiro de pepilepil, aí, pra você ver, é o dinheiro que você a gente manda no R.A.P. Além de feio, você pega pra veto, não pra bilhetinho Você vai vetar a mulher e você toma veto Entendeu a referência? Aí meu mano, paciência Porque meu mano, paciência Aí, você não tem inteligência Só sombrancelha é uma circunferência Sua cara tá em decadência E pelo visto, meu parceiro, você tem inocência Com esse nariz você tem insuficiência Assim que eu faço, pistola eficiente Gente, no pistola eu te arregaço Aí meu mano, eu sou seu fã Bota uma lanterna aqui que vira o holofote do Batman Mais 45 é o Jim Mais 45 é o Jim É o Jim, tá aqui É Batman, mas ele não vai pro céu Ele não é o Batman, é igual o Coringa, mas ele é a Batgirl Assim que eu faço Tio pistola e cei embaraço Aí meu mano, eu não sou o Ken Mas pra você, eu dou o Hadouken Não, legal, eu vou te dizer Caralho Aí, nunca brincaram de Hadouken Calma, 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 calma É Hadouken, Hadouken Hadouken, vou dizer Bagulho é diferente Vou trocar a rima no R.I.A.P Vou trocar a rima no R.I.A.P Camer, 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 camer Foda-se pra você Pra você ver a portline que eu chego no R.I.A.P Aí meu mano, olha só do vinculão Desse cordão folheado lá, latão Aí, não precisa Direito de rejeito, ABC da Bar 45 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos começar a rimar, vamos começar a rimar Que é o MC gambá no sapatinho Tá ligado mano, sabe que eu não vim sozinho Porque quer vir encastar no Ford Você parece até jefinho sem bigode, sem barbicha Porra, eu até engordei na rima Mas sabe que eu chego pesadão aqui na adrenalina Bagulho é muito sério, agora que eu vou rimando E se é freestyle mano, sabe que tu tá pão Quando eu falo de Kamehameha, pelo amor Você parece até o Bills, o destruidor Olha pra tua cara, você é muito preto Mas sabe que eu te gasto mano, tu é o esqueletinho Bagulho é muito doido, deixa logo eu te falar Falou de Dragon Ball, você é quem Camisa mata de verde, olha pra tua cara meu mano Por isso que eu chego no freestyle aqui improvisando Aí, é o MC gambá no coach Pra você ver que eu tô até mais rápido que o Bolt Meu mano, vou gastando você aqui na rima Se liga no meu copo, eu jogo aqui na adrenalina Essa gengiva de mortadela defumada na improvisada Mota pra batera defumada aqui logo na bara promoção Fala MC Báulho báulho que gostou mais da rima de MC Eldi Barulho que gostou mais da rima de MC gambá Sous-titrage ST' 501